Fala rapaziada do canal Luiz do Papacapim, tamo junto rapaziada, começando mais um vídeo aí família Quero trazer mais um vídeo pra vocês aí rapaziada Comprei um celular novo, vou gravar vídeos melhores pra vocês aí agora, beleza? Mas eu quero dizer a vocês que eu tô com poucas aves rapaziada, só tô com... Como vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas um canaro belga meu morreu, foi o amarelo Eu vendi meu azulão, vendi meu caboculinho, né rapaziada, eu vendi todos os dois E o canário morreu, um canário belga Por enquanto eu só tô com um canário belga rapaziada Um tizio, meu filhote de sabiá e duas sibites Aí eu tava falando com meu pai aí, ele tava dizendo aí que vai trazer pra mim aí dois galos de campina E uma patativa, agora eu não sei quando é que ele vai trazer Ele disse que no momento, acha que ele vem lá pro dia 5 do meio de São João Lá pro dia 5 do meio de São João Aí ele vem, beleza rapaziada? Daqui pra lá, vou tá gravando um vídeozinho básico pra vocês aí Tô meio sem aves, pra poder gravar vídeo pra vocês puxada Que tá bom que só rapaziada, cheio de pendão por aqui E eu tô com quase nenhum passarinho em casa Pra você ver, eu só tô com meu tizio mesmo E meu sibito E dois, ó Tô com um tizio, sibito Dois sibitos no caso, né? Uma sabiá e um canário belga rapaziada Essas são as aves que eu tô no momento, beleza? Mas logo mais aí vai chegar mais aves aí no meu plantel Pra eu começar a trazer vídeos novos pra vocês Tô tentando adquirir aí um papacapim Agora tá meio difícil, só aqui tá meio incomodando rapaziada Deixa eu ir um pouco pra sombra aqui Tá me incomodando Aí tô tentando apanhar um papacapim rapaziada Mas aí, no momento, tá meio difícil, né? Mas logo mais aí vai chegar máquinas aí pro meu canal Aí vou começar a gravar vídeo mais top aí pra vocês Campeada, manejo Vamos suspender o passarinho Tudo isso eu vou trazer pra vocês, beleza? Por enquanto é só, rapaziada Vou começar a trazer um vídeo aí de sabiá Mais vídeos de sabiá Que é o passado que eu vou começar a gravar no momento Um amigo meu ali Vou trazer vídeo também de tizio Meu tizio tá amansando já Meu filhão de tizio Já tá praticamente manso E isso aí, o vídeo rapaziada Esse é o vídeo de hoje, beleza? Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Vai lá no canal de Gabriel da Patativa, rapaziada Beleza? É nóis Valeu E fui E aí E aí E aí